Mesmo na estiagem, o sistema de irrigação pode manter o pasto verde. E é isso que tem acontecido no interior do município de Chiapeta, na propriedade da família Galina. O açude construído alimenta o sistema de irrigação e os benefícios puderam ser vistos em um dia de campo. Em Chiapeta, na região noroeste do estado, um dia de campo mostrou os benefícios da irrigação. Na propriedade da família Galina, este açude foi construído para armazenar a água da chuva. Com o motobomba ligado, a água vai pela tubulação até o pasto, que alimenta o gado de leite, fonte de renda da família. Mudou muito assim na segurança da alimentação dos animais. Assim, nesses últimos três anos que foi seca bastante forte na nossa região, eu aqui, particular na família, aqui para os animais não teve falta das gramas. Os milhos eram bem deficientes, como é esse ano também agora, mas a suplementação de pastagem foi boa. Com esse açude, hoje eu estou irrigando quase dois hectares. O açude e todo o sistema de irrigação foram subsidiados pelo governo do estado. O projeto técnico é da Ematerascar. E a Emater, então, conduziu desde o levantamento plano altimétrico da área, o próprio projeto de escavação do tanque, o dimensionamento das áreas de irrigação. Então, aqui foi uma propriedade de leite, que foi conduzido duas áreas diferentes, dois projetos, que uma era para abastecer a produção de forragem com pastagem de perene, e uma outra área para a produção de milho. E junto com a Emater, nós fizemos um diagnóstico desses açudes, o que ele trouxe para a propriedade. Então, esse diagnóstico, ele melhorou a função ambiental, se notou, a permanência do produtor na atividade, a sucessão familiar, que muitas vezes o pessoal vai embora, às vezes se tem crédito para a compra de máquina, de defensivo, de insumos no geral, mas se não tiver água, não adianta ter o melhor trator na garagem ou a melhor coletadeira, que não vai ter o que colher. Então, é muito, muito gratificante trabalhar nesse meio, e a gente tem que cada vez mais afinar a informação a nível municipal, regional, por bacia hidrográfica que seja, e aí chegar em nível de estado, porque o nosso estado é muito diverso, né? A gente que trabalha em todo o estado, e chegando para atender cada vez melhor aquele produtor naquele município. Com a irrigação, melhorou a propriedade? Isso pesou na tua decisão de ficar? A ajuda, com certeza, vem para somar, né? A água, a água hoje é a maior riqueza, eu acho que a gente tem, e com a água, com a irrigação, a gente conseguiu produzir muito mais, né? A gente viu muito mais lucro, conseguimos visar entre feno, alimentação para os animais, né? Eu acho que é bem viável, ficou muito melhor. E se Deus quiser, a gente vai estar irrigando mais áreas para a silagem, né? Creio que ajuda sim, com certeza. De acordo com as pesquisas, a irrigação é capaz de produzir mais leite. A irrigação é uma ferramenta para acelerar o sistema, né? Melhorar a qualidade da flor de erro. A gente sabe que plantas bem adubadas, né? Sem estresse hídrico, elas melhoram a relação da folha em relação ao cômodo da planta. O que realmente é mais digestível e produz mais leite é a folha. Então, toda forrageira que tem mais folha vai produzir mais leite e o produtor vai precisar menos concentrado para produzir o mesmo litro de leite. Sem irrigação, ela está associada a maior produção de leite por hectare, com certeza. Irrigação é mais leite, sim. Para funcionar bem, o sistema de irrigação deve ser muito bem planejado. Por isso, antes de tirar o projeto do papel, é preciso responder algumas perguntas. Antes de começar a obra de construção de açude ou de projeto de irrigação, a gente pergunta para o produtor, qual é a área que você quer irrigar? Outra pergunta importante, aonde quer fazer o açude? Porque tem que respeitar a questão de solo, legislação ambiental e outros preceitos que a gente precisa seguir para a construção de açude para que seja viável economicamente e viável ambientalmente e também que a propriedade não sofra com prejuízo em função de um açude construído de forma inadequada ou em local inadequado. A legislação ambiental regula a construção de açudes nas propriedades rurais. O técnico da EMATERASCAR diz que a legislação não é mais um bicho de sete cabeças. Algumas coisas, via resoluções normativas, facilitaram um pouquinho para o produtor, tanto na construção de açudes, reservatórios de água, quanto captação direta em curso de água. Existe uma resolução, uma delas a 372 do Concema, que para pequena propriedade atende quase que na sua totalidade a construção de açude, desde que respeite a questão de APP e a área a ser irrigada pelo produtor, que normalmente são áreas pequenas, 2, 3, 4 até 5 hectares.